É, é aqui tocado. Não tem nem esse lugar. 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 E aí que você gostaria de me comentar sobre isso que eu deixei de comentar com esse vídeo Esse vídeo diz 3TYで, por aqui eu faço uma falta de curtir Eu vou fazer um vídeo com um vídeo que eu assisti e to a sua certa história E vai fazer um vídeo final, fazendo um vídeo, mas um vídeo que eu 음성ando Eu потерia dúvida que alguém gostava de fazer um vídeo Que você acha que estão aí com você também? Então, eu vou fazer a próxima vídeo então hoje em dia se você gostou se você gostou comentar se você gostou tchau 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 tchau